Fiz uma festa na mansão em Guarujá Comprei muito xandão pra estourar Peguei o meu jardim, fui Fernando de Noronha Busquei minha captiva, minha moto trouxe a ronda Vem andar de jet, esqui, parou lá de arte Solidas e gostosas podem ficar à vontade Um esquina de burro, traz o meu Mustang Vou ter que dar roda, tapei o Miami Busquei minha princesa, minha senhora Aonde eu conheci a vila na fazela Um ano se passou, tudo planejado Depois de MC, eu passei a ser empresário De um MC que é top, outro que é vida Faz parte de uma TV que a Grif patrocina Pode vir curtir, festa na mansão Vem na festa na mansão, aqui em Guarujá Os que com água de coco muito xandão pra estourar Vem na festa na mansão, aqui em Guarujá Os que com água de coco muito xandão pra estourar É assim, tá ligado? Pode vir, planejei Que hoje virem pesado De uma pima que é forte, tá tudo domina Pode vir, rampilão Que é desse jeito, eu vou cantar Essa é a nova festa na mansão Mas aqui em Guarujá Fiz uma festa na mansão em Guarujá Comprei muito xandão pra estourar Peguei o meu jatinho, fui Fernando de Noronha Busquei na captiva, minha moto trouxe a bomba Vem andar de jet, espírito, parou lá de rádio Só lindas e gostosas podem ficar à vontade O uísque é de burro, traz o meu Mustang Vou ter que dar uma olé, sapei em Miami Busquei minha princesa, minha filha era Aonde eu a conheci, a fila na favela Um ano se passou, tudo planejado Depois de MC, eu passei a ser empresário De um MC que é top, outro que é mídia Faz parte de uma TV que a GIF patrocina Pode vir curtir, festa na mansão Vem na festa na mansão Aqui em Guarujá Busquei com água de coco Muito xandão pra estourar Vem na festa na mansão Aqui em Guarujá Busquei com água de coco Muito xandão Pra estourar É assim, amigado Lançamento do Teteus É só daqui, eu sei que é brava Tá ligado